ao projeto da nova sede, estivemos no Ministério da Saúde, projetando e buscando correções em contratualizações do hospital, em possibilidade de atendimento, de ampliação de atendimentos para a nossa população, e todos esses outros assuntos que foram trazidos aí, aí tu coordena aí por onde vamos começar. Bom, avançou nessa questão da parceria aí do hospital com o INSS? Nós tínhamos algumas correções no projeto e houve a troca da presidência do INSS, então foi um momento que a gente foi conversar com o novo presidente e ele já convocou as equipes de Brasília, de Santa Catarina e a gente fez uma grande reunião lá e hoje vai novamente o projeto com as correções para a aprovação final do INSS sobre a nova agência. Uma vez aprovada a planta e o novo modelo de agência que acontece em Lajardo, se assina o contrato. Então nós estamos nesses passos assim, uma vontade muito grande de todo mundo, tanto do INSS quanto do município, quanto do hospital, porque é o primeiro negócio no país nessa modalidade e por isso também que acontecem essas indas e vindas, primeiro negócio porque nunca aconteceu de uma permuta futura. O INSS sempre permitiu a reforma por quatro meses e aí troca e nesse caso é a construção de uma nova agência toda e depois dessa construção que se trocam as propriedades. E eles dizem também que eles têm muita expectativa porque acontecendo em Lajardo e está finalmente do processo, isso abre possibilidades em várias outras cidades e quem ganha é a cidade porque o INSS recebe uma agência nova, moderna, atualizada para atender da melhor maneira possível todos os usuários da Previdência Social e no caso de Lajardo a gente agrega a área ao hospital com uma possibilidade de expansão fantástica, então ganha a comunidade toda. Boas notícias então, boas perspectivas. Outro assunto, o Trevo da BRF, também é um assunto que muito se falou sobre ele, muita expectativa em cima dessas obras aí. Pois é, iniciaram as obras, a gente tem uma preocupação, prefeito, porque até a Gabriela Rautrevo está apurando em relação à situação dos papeleiros que estão também tendo que sair dali, como é que está essa situação? Ah sim, isso é um inquérito que tramita no Ministério Público e a gente teve audiências então no Ministério Público e as últimas reuniões se procurou envolver também a associação de moradores do bairro Montanha porque havia uma resistência ou há uma resistência ainda da comunidade do Montanha para a realocação dessas famílias em um terreno que foi oferecido no bairro Montanha e aí o processo está na Câmara de Vereadores, esse projeto de lei foi apresentado em dezembro ainda com a realocação destas famílias. Então é o trâmite naturalmente sempre que se fala essa negociação, por mais que se encaminha perante o Ministério Público depende do aval da Câmara, então a gente está nesse aguardando essa posição da Câmara. Mas por outro lado é uma obra fundamental, uma obra de suma importância e depois da decisão da Câmara a gente pensa no passo seguinte. É visível assim esse primeiro momento onde acontece a limpeza, eu passei por lá agora há pouco até para acompanhar um pouco, é visível como isso já interfere, como isso já mobiliza e começa a dar um desenho do que vai acontecer ao longo das vias marginais então da 130 e nós tínhamos hoje agendado também em Porto Alegre a apresentação do projeto da concessão da rodovia, que acabou sendo adiado porque o secretário Busatinho acabou positivado, mas essa também é uma outra grande notícia que logo, talvez semana que vem ou na outra, nós teremos apresentação também desta obra que daí vem de Venance e vai até, até passa encantado, o aporé vai lá para cima, não sei exatamente até onde ela se conclui. É, são pautas importantes, essa questão envolvendo a EGR ela é fundamental, especialmente para manutenção e melhorias na rodovia e nessa questão do trevo da BRS me parece algo mais simples, né? Tanto é que as obras já iniciaram e a previsão aí são 10 meses para a conclusão. 10 meses, 10 meses. E estamos conversando, a expectativa é de que até quando começou em fevereiro, agora até final do ano, isso seja tudo entregue e a gente vai sentir uma grande diferença na separação do trânsito da rodovia com o trânsito das, trânsito local, trânsito que não precisa entrar na rodovia. Uma outra movimentação aí que em breve a gente vai perceber pela cidade, né? É o retorno das aulas, né? O ano letivo, ontem teve a abertura, um evento belíssimo, foi acompanhado aqui pelo nosso colega Luiz Fernando Wagner e a volta então da educação infantil já na segunda-feira e na outra segunda-feira os demais alunos, então aí a gente também já percebe uma movimentação diferente pela cidade. Sim, nós temos projetado para o ano em curso, assim, grandes investimentos na educação, principalmente na ampliação das estruturas físicas, mas antes disso, essa abertura do ano letivo, essa reunião de todos os profissionais, ontem foi a vez da educação infantil e todos os profissionais que trabalham, merendeiras, serventes, monitores e é um momento muito marcante porque é mais ou menos como levar nossos filhos para comprar o material escolar, é sempre aquela vontade, aquela ansiedade, aquele, ah, que legal o ano está conversando e o mesmo sentimento tem os professores ou tem a gente no contato com os professores, né? Essa esperança renovada, essa grande possibilidade da gente fazer o melhor para as nossas crianças, e quando eu falei no investimento na estrutura física, nós teremos também grandes projetos sendo desenvolvidos com parceiros, tanto a Univates quanto como um reforço para os anos iniciais do ensino fundamental, o Trilhas da Inovação na sua nova edição e estamos desenhando projetos para as escolas de contraturno, também com parceiro externo, para que a gente aperfeiçoe melhor e fique constantemente buscando melhorias na educação das nossas crianças no município de Lajeado. Bom, passando o serviço, sempre importante reforçar, né, prefeito, as EMEIs, as escolas de ensino de creches, né, que são as creches, a educação infantil, a partir da próxima segunda-feira, dia 7, e as EMEIs de educação fundamental do pré-Aueja, no dia 17. No dia... Ah, o retorno dos professores no dia 14. É, então por isso que eu confundi. Isso, eu também. E os alunos depois, é. Eu tô olhando aqui o dado certinho, é que eu tô preocupado com os estudantes. Perfeito, perfeito, perfeito. Maravilha, então... E semana que vem, no dia 15, a gente tem esse mesmo evento daí que aconteceu agora da educação infantil para o ensino fundamental, daí é um outro universo, um contingente significativo de professores, de profissionais todos das escolas, um outro momento muito marcante. E na área da educação, Rita e prefeito, a gente vai ter esse ano uma possibilidade de avançar cada vez mais no Pacto Lajeado pela Paz, né, prefeito? Perfeito. Sim, nós estamos rodando agora a segunda leva dos materiais. O ano de 2021 foi importante para dar início a toda essa programação. 22, a gente começa a consolidação. Sendo que a novidade é uma expectativa maior. E usando subsequentes, esse 22, 23, 24, vai ser fundamental para a consolidação. Então, estamos aprontando esses materiais, imprimindo para que a gente possa dar sequência nesse magnífico projeto também, que traz resultado para toda a cidade. Outro assunto, a gente tem recebido muitas perguntas, embora a gente já esteja também tratando do assunto, divulgando, mas as pessoas têm muitas dúvidas sobre o IPTU, a distribuição dos carnês, como as pessoas podem fazer o pagamento. Agora, começou hoje, realmente, a distribuição dos carnês. E o prazo para pagamento com alíquota máxima, ele vai até final de fevereiro, 25 de fevereiro, com alíquota máxima. Então, tradicionalmente, a população de Lajeado, ela prefere em torno de 70% paga em alíquota única, de forma antecipada. Esse ano, a gente tem algumas adequações, foram suprimidas algumas taxas e foi feita a correção do valor da taxa do lixo. Havia um gap muito grande entre o valor que o município desembolsa para gerir todo o recolhimento de lixo da cidade com aquilo que era arrecadado nesse sistema. Então, se procurou fazer a correção desse valor da taxa do lixo, mas retirar outras duas taxas do carnê. Então, talvez as pessoas percebam uma modificação nesse valor da taxa do lixo, mas pensando que é um serviço que está disponível todos os dias, varia de bairro a bairro, mas é um serviço constante e um valor único pago para o ano inteiro. Se a pessoa fizer a divisão do valor da taxa para o serviço que está disponível o ano inteiro, vai ver que é um valor bem módico, considerando a relevância de todo o serviço do recolhimento de lixo na cidade. E essa taxa paga junto com o IPTU. Paga junto com o IPTU, exatamente. E quem não quiser esperar a entrega, receber o carnê, pode acessar o site. Pode acessar pelo site. A gente incentiva cada vez mais que as pessoas busquem essa própria informação via site, via impressão, porque agiliza todo o processo. A gente já conversou em outras oportunidades com o secretário da Fazenda, o Guilherme Tchek, e recomenda que as pessoas não vão até a secretaria para buscar os seus carnês, já que tem essa possibilidade de buscar através do site e também vão receber em casa. Claro que sempre tenha, muitas vezes, alguma demora com relação à entrega, varia bastante de um bairro para o outro, mas a entrega de fato iniciou hoje, portanto. Isso, exatamente, hoje. Apenas para passar o serviço, até o dia 25 de fevereiro, 15% de desconto a cota única. Até o dia 25 de março, 7,5% de desconto. E até o dia 25 de abril, sem desconto o valor integral em cota única. Após o dia 25 de abril, pode ser parcelado em oito vezes com correção de valores, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de maio. Tudo detalhado também no independente.com.br e também diretamente no site da Prefeitura. Prefeito de Lajado, Marcelo Calmo. Temos que falar também sobre casos Covid, situação de Lajado. A gente sabe que o governo também do Estado emitiu novos avisos. E a gente gostaria de saber como é que está a situação aí. Bem, durante a semana, na quarta-feira, eu fiz contato com a secretária Arita porque nós achamos equivocada, demasiada e não condizente com o momento a nova orientação do Estado para afastamento das pessoas contactantes, mesmo assintomáticas. Então, assim, se na minha família, e é um caso específico, a minha filha positivou de Covid com uma carga viral super baixa. Quem reside lá comigo não pode trabalhar, porque tem contato com a minha filha com uma carga viral super baixa. E nós fizemos contato com o Estado porque é demasiadamente rígida esta regra e vai causar problema em todos os setores. Estamos procurando correção disso. No caso lá de casa, por que eu estou trabalhando? Porque eu tive Covid há menos de 90 dias, então eu posso trabalhar. Mas minha esposa médica está assintomática e não pode trabalhar com todas as repercussões também no serviço de hospital, porque teve contato, então, com a minha filha, que tem uma carga viral super baixa. E por que a gente gestiona isso? A gente está cobrando isso do Estado. O exemplo da Europa é um bom modelo. A Europa, países como a Dinamarca, como a Inglaterra, ela também, eles estão duas a três semanas sempre na nossa frente. Mas eles estão retirando todas as restrições, porque a variante Ômicron, ela é, sim, mais contagiosa, mas a repercussão, o reflexo na saúde das pessoas é muito menos agressivo do que as outras variantes. Então, é muito importante que a gente tenha também essa contextualização para que nós estamos voltando com as aulas. imagina se cada pessoa que tem contato, nós vamos ter um colapso em todos os serviços logo ali na frente. E, por outro lado, esse também é um momento que a gente tem percebido no Rio Grande do Sul. Os dados que a gente tem é de que a gente, principalmente em Lajado, nós atingimos o pico do número de casos positivos, em torno de 2.400 casos positivos. Casos ativos, né? Ativos, isso. Ativos, ativos ao mesmo tempo, com pouca repercussão na ocupação dos leitos hospitalares e hoje já se percebe uma queda desses números. Então, é muito importante, nós vamos seguir gestionando isso para o Estado, a mudança deste critério, deste protocolo de afastamento das pessoas. Prefeito, para a gente fechar, a gente tem dúvidas de ouvintes por aqui. Ouvinte escreve, Neste período de falta de chuvas e necessidade de economia de água, se o prefeito tem conhecimento de que há mais de meio ano há um grande vazamento de água nas dependências do Jardim Botânico. A solicitação de conserto foi feita pelo menos duas vezes, tendo sido verificado no local pela equipe responsável, contudo, não foi resolvido. Se os secretários de obras e meio ambiente estão sabendo dessa situação. Eu não tenho conhecimento, vou levar a eles para saber se procede essa informação e quais as condições que a gente vai fazer daqui para adiante. Tá certo. Muito obrigada, prefeito de Lajeado Marcelo Calmo, mais uma vez pelas informações. Um bom fim de semana. Grande abraço a vocês todos. Tomara que teríamos uma chuvinha também. Tomara que sim, né? A gente fica na torcida. Até semana que vem, pessoal. Semana que vem grandes anúncios também. Opa. Opa, expectativa boa então. Muito bem. Prefeito de Lajeado Marcelo Calmo, que troca ideias conosco nas sextas-feiras. 11 horas da manhã, 28.9. A temperatura, vem aí o Independente Notícias, o intervalo e já voltamos.